Hoje a pós foi que alguém mudou a história Deixando esta memória De cargos e alegrias Nascer, crescer, estudar, vencer Viver, fazer, plantar, colher Poder escolher, pensar, dizer Falar, gritar, sem medo ter Sonhar, sentir, chorar, sorrir Poder amar e os finir Compor, cantar, escrever, dançar Esculpir, pintar, erguer, criar Nascer, crescer, estudar, vencer Viver, fazer, plantar, colher Poder escolher, pensar, dizer Falar, gritar, sem medo ter Sonhar, sentir, chorar, sorrir Poder amar e os finir Compor, cantar, escrever, dançar Esculpir, pintar, erguer, criar Tu podes